Por volta das quatro horas desta segunda-feira, ocorreu um acidente no município de Pato Branco. No momento do acidente, estava garoando. A colisão envolveu uma Tucson e uma Maroque. Um dos motoristas avançou a preferencial, enquanto o outro não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira. Felizmente, ninguém ficou ferido nos dois veículos. O Depatran foi acionado para controlar o tráfego no local.